Boa tarde, gente! Mais uma daquelas lives assim, pã, relâmpago. Era pra ser um vídeo, mas resolvemos fazer uma live pra mais pessoas participarem e tirar suas dúvidas. Eu sei que em torno de... mais de 60% dos meus seguidores são mulheres. A grande maioria trabalha aqui como limpeza e é sobre isso que nós vamos focar. Eu vou chamar uma empresa chamada Brilhando nos Estados Unidos que foca nesse ramo de limpeza pra ajudar vocês. Vamos esperar ela entrar. Olá, tudo bom? Olá, Camila! Como está? Tudo bem, obrigada, obrigada. Eu peguei em cima, né? Ia ser uma gravação de vídeo e, de repente, a Camila falou, vai ser live. Falei, meu Deus, é ruim, mas é bom? Sabe aquele negócio que é ruim, mas é bom? Tu teve 10 minutos pra se preparar. Pois é, porque gravação de vídeo, né? A gente tem toda uma preparação. Aí, live, totalmente diferente. Mas tá valendo. O que importa é passar a informação e essa informação que você vai dar hoje é uma das mais requisitadas e uma das mais que as pessoas mais têm dúvidas, na verdade, né? Então, com certeza, quem vai assistir vai captar muita informação que ninguém dá nos Estados Unidos. Então, vai ser muito útil. Quer falar um pouquinho do teu trabalho, primeiro? Quem tá na minha página conhece o meu, né? Agora tá tudo. Com certeza. Bom, meu trabalho, ele foca, né, exatamente na faxina, principalmente a residencial nos Estados Unidos, né? Então, eu dou todos os detalhes de como começar uma empresa, como desenvolver essa empresa, como captar cliente. Então, é desde lá do zero até o último passo, né, que seria a manutenção dos clientes. Então, é bem focado no house cleaning dos Estados Unidos. Ah, legal. Muito bom. E aí, hoje, né, a gente vai tirar essas dúvidas que é muito, né, eu não sei se você sabe, mas eu tenho um treinamento e nesse treinamento muita gente pergunta E qual modalidade eu escolho para a minha empresa? Como é que eu faço para tirar a IT? E, né, essas dúvidas frequentes mais burocráticas. Então, hoje você vai conseguir te sanar todas essas dúvidas. De que região que tu é aqui nos Estados Unidos? Na verdade, a minha empresa era de Seattle, tá? Hoje, atualmente, eu estou no Brasil, mas eu sou de Seattle, né? Foi onde eu criei a empresa e desenvolvi. E a grande maioria dos teus seguidores são... Tem de tudo. Tem da Califórnia, Massachusetts, Flórida. É bem espalhado mesmo. Ok. Então, vamos para as perguntas. Então, vamos. Para começar, né, para quem não te conhece, né, a Camila, ela, vamos dizer que ela facilita essa burocracia nos Estados Unidos, né, essa parte chata. E aí, hoje, eu vou tirar essas dúvidas que me mandaram algumas perguntas para te fazer e também algumas, né, que são mais frequentes até no meu treinamento. Então, vamos começar, né, pelo... Eu acho que abrange mais detalhes. Qual a diferença entre Social Security, né, o IT Number e o EIN? Ok. O Social Security, ele é o número de identificação da Previdência Social, como se... O IT Number é o número de identificação emitido pela Receita Federal. E o Federal Number é o número de identificação empresarial que também é gerado pela Receita Federal. A diferença do IT e do Social, que são os números pessoais, é que o IT, ele foi desenvolvido para as pessoas que têm que declarar imposto, têm empresas, têm necessidade da declaração, mas não são legais no país. É, não são legíveis a ter um social. Por isso que existe o IT Number, para que essas pessoas possam cumprir com o seu... a sua parte fiscal no país. Os Estados Unidos é um país que ele... todo mundo é bem-vindo para investir aqui e aos poucos eles tiveram que se adaptar às situações e o IT veio para isso. Então, assim, quem não tem o status, né, imigratório, né, regularizado, não tem que ter medo de tirar o IT Number, porque ele realmente foi criado para facilitar essa parte, né? Exatamente. Exatamente. Uma das perguntas que fazem normalmente quando tu tem IT Number é quando que tu entrou nos Estados Unidos e por que tu tá fazendo o IT Number? Normalmente as pessoas aplicam para o IT porque já estão aqui. Existem outras modalidades, isenções. Tem muitas pessoas que têm empresas aqui, mas não tem ainda o IT Number. Já abriram sem ter o IT, que é possível. Então, mas aí no momento que tu tem uma empresa, tu começa a ter obrigações. Então, a pessoa aplica para o IT Number. E agora, por exemplo, uma pessoa pode abrir o EIN, né, que seria a parte fiscal, né? Ela pode abrir... qualquer pessoa pode abrir o EIN nos Estados Unidos? Sim, qualquer pessoa pode abrir. Estabelecendo uma empresa aqui, tendo um motivo fiscal, sim. Muitas pessoas abrem primeiro, fazem aplicação do EIN, por exemplo, tu estabelece uma empresa agora em 2020. Em 2021, tu vai ter obrigação já de declaração de imposto de renda. Então, tu já tem uma obrigação fiscal. O que vai te levar a fazer o IT Number? Uma coisa vai levar a outra, entendeu? É, porque acaba que você tem... Pode ter tanto um primeiro quanto o outro, quanto o IT e depois o EIN. Tanto faz. Depende da situação de cada um. Eu acho que é uma grande dúvida, né? Eu não tenho, não sou legal no país. Então, eu não vou poder ter nada. E não é. Na verdade, você consegue com o IT, com o EIN, começar a ser alguém, a realmente ser alguém fiscalmente falando, vamos dizer assim. Exatamente. A única diferença de uma pessoa que tem Federal Number e não tem IT, é que a abertura de empresa são três etapas. A abertura no Estado, a abertura no Federal, que é o EIN, e a abertura para declaração de imposto, que leva aplicações para licença, para financiamento, para registro de imposto. Quando chega na terceira fase, se a pessoa não tem o IT Number, às vezes pode complicar, porque muitos exigem. Algumas licenças, isso tudo depende do tipo de atividade que a pessoa vai apresentar. No caso da limpeza, não é necessário, entendeu? Entendi. Ah, isso é uma parte bem legal. Então, não é necessário nessa parte da limpeza. Não. E quais dicas você daria para quem vai prestar conta com as taxas nessa parte? Já tem uma empresa de house clean, né? E eu preciso prestar conta ano que vem. Quais são as dicas que você dá para essa etapa? Bom, primeiro, se organizar desde o primeiro... Desde que tu abriu a empresa, no momento, porque tudo que... Tudo... Pensem assim, tudo que for relacionado à minha empresa, para que minha empresa ande, para que caminhe as coisas, eu posso declarar. Nada o que é pessoal. Por exemplo, tem gente que vai no mercado e compra um monte de produto de limpeza, alimentação, e mistura tudo. Não. Separe a sua vida jurídica da pessoal. Mesmo que sejam duas contas na mesma pessoa, mas saiba separar isso, porque faz uma grande diferença no imposto. É a primeira coisa. E o que vale a pena guardar, né, de house cleaning? Vale a pena guardar recibo de produto, recibo de equipamento, tudo de cliente? Quais são os gastos que você tem desde o momento que tu saiu de casa? Gasolina, né? Milhato, milhagem... A primeira coisa, milhagem. Eu sempre bato muito na tecla da milhagem, porque a milhagem, ela é muito mais valiosa em termos de imposto do que tu guardar todas as notas de gasolina do ano. Sempre te dá muito mais. A cada milha são 58 centavos por milha. A pessoa que trabalha na limpeza anda muito. Se for eu, não dá nada, porque eu não ando 3 milhas por dia. Agora, quem trabalha na limpeza anda 30, 40. Verdade. Tu vai fazer um cálculo anual de quanto que tu gasta, 20, 30 mil milhas, 40 mil milhas. Eu faço isso em 6 anos. Vocês fazem um... A diferença é muito grande. Então, o carro é a maior fonte de dedução de uma houseclean. Então, tudo que for relacionado ao carro deve ser guardado. Tem muita gente que faz troca... Carro financiado também... E por list. O que entra é o interesse. Existem duas formas de declaração, de dedução. Ou todas, todos os gastos ou a milhagem. Tu não pode fazer as duas. Tu pode fazer uma. Normalmente, eu trabalho com a milhagem, que já vai englobar todos os teus gastos. Sempre vai dar uma dedução maior. E mais fácil de ser, caso houver uma auditoria do IRS, ser provado. Existe uma coisa aqui nos Estados Unidos que é muito usado e que poucas pessoas fazem. Se chama logbook. Tu pega um caderno... Tu sabe o teu schedule certinho, né? Vai lá no antigo MapaQuest, eu não sei como é que é, e faz a tua rota. Pra tu ver quanto tu roda. Da tua casa... Da primeira casa... Da segunda até a terceira... Volta pra casa. Tu andou tantas milhas. No outro dia, a mesma coisa. Tu tem uma rota normal toda semana. Então, com isso, você já tem uma noção e uma prova pro IRS da sua... Da quilometragem usada no ano. Quando existe uma auditoria, por exemplo, tu tem filhos, tu tem crédito, tu ganha em cash, trabalha na limpeza e tu precisa provar o teu ganho, tá? O que que... Eles mandam uma carta pedindo o nome da patroa, a frequência que tu recebe e o endereço. Pra que eles verifiquem se aquele cálculo tá certo. Então, o logbook é uma coisa muito importante. Cada pessoa que trabalha na limpeza deveria fazer isso. Fora isso, a troca de óleo. Mas não é aquela troca de óleo que vai lá no posto e ele não te dá nota. Eu não quero o valor de quanto que tu gastou. Foi 30, 40. Eu quero saber no dia 1º quanto tava a tua milhagem. No dia 31 de dezembro, quanto foi a tua milhagem. Eu vou juntar todas as notas e ver a tua média. Entendeu? Entendi, entendi. É assim que eu trabalho aqui. Pra poder facilitar... Isso é muito bom, né? Você saber antes de começar. Porque tem muita gente que guarda recibo de tudo e aí fica aquela montoeira de papel que não serve pra nada no final. E não guarda os essenciais. Exatamente. Então, o que que é? Carro, primeira coisa. É o mais importante. Produto de limpeza. Se tu não tem uma empresa aberta, mas tu trabalha como autônoma, quando tu for no mercado, fazer tu comprar os produtos de limpeza, separe tudo que é pessoal e pague o produto de limpeza separadamente. As notas que eu quero é só disso. Eu não quero saber de mercado. Eu quero saber produto. Entendeu? E até pro IRS, se tu não for dessa forma, não vai dar certo. Então, é importante que seja separado. Como eu falei do início, pessoal é uma coisa, business é outra. Separa. Porque, em resumo, o IRS quer que você prove o quanto você está gastando e o quanto você está ganhando. Na verdade, é uma comparação. Exatamente. Porque o trabalhador autônomo que tem um LLC ou um membro, ele declara o imposto no pessoal. Então, tu vai lá, tu ganha 40 mil, 50 mil e tu gasta 20. Tu vai pagar sobre 30. Tu não vai pagar sobre 50. Então, pra tu provar aqueles 20 que tu gastou, tem que ter os recibos. A LLC ou um membro, ela é mais investigada que uma corporação. Tu tem que ter provas escritas. Entendeu? Então, outra coisa é a limpeza. Telefone, porque é necessário o telefone, né? Pra poder ter contato com as patroas e com as pessoas em geral. Pedágio também, muitos gastam pedágio. E produtos de limpeza, manutenção de Vecchio, compra, propaganda. Propaganda. Principalmente no início, né? Quando eu faço o meu imposto, eu vejo que no início, no primeiro ano, eu tive um desconto maior. Talvez por aquela inicialização. Não sei se você pode confirmar isso, né? Mas tem uns itens que você consegue especificar no começo da empresa, né? Porque tu tá investindo, depois tu já tem todos os seus acessórios, tu já não investe mais, né? A redução vai ser menor, então teu lucro vai ser maior. É, exatamente. Assim, por mais que a gente aqui dê várias dicas, essa questão de imposto de renda é sempre complicada em qualquer lugar, né? Então, assim, é bom a gente estar, não é pra gente ir aqui aprender tudo, mas é pra gente saber do que que a gente tá falando, onde a gente tá se metendo, né? Pra se preparar melhor, né? Pra até pro contador, facilitar a vida do contador, né? Exato. É, facilitar a sua vida, na verdade. Também. Também. Porque vocês vão pagar, quanto mais organizado for, menos imposto vai pagar. Então, como eu falei, vocês pagam sobre o que sobra, mas você tem que provar o que gastou, né? Então, quanto mais organizado for, melhor. Menos imposto vai ser pago. E aproveitando aí que você disse sobre LLC, né? Qual seria a modalidade, que essa é uma pergunta que me fazem muito, qual seria a modalidade mais correta pra se abrir um negócio de limpeza? Tu tá falando da classificação? É, da classificação. Olha, eu sempre sugiro pra que a pessoa comece LLC, por exemplo, se é só um dono, não tem funcionário, LLC é um membro. Por quê? Porque tu vai fazer um imposto só, né? E se tu não tem funcionário, tu não tem a obrigação de abrir uma corporação. Uma LLC, ela pode ser classificada futuramente uma corporation, uma small corporation. Não ao contrário. Entendeu? Se uma pessoa tem, são dois, são dois membros, já muda a classificação. É uma partnership, ou seja, são três impostos separados. Já não é mais um. É o da empresa, o 1065. O lucro, o gasto vai ser dividido e cada um vai fazer o seu. Na empresa não se paga imposto. Cada um vai pagar o seu. É bom quando tem mais de um dono, por quê? Fica bem dividido. Não tem essa, ah, tu ganhou mais, tu ganhou mais. Se tu é 50, se tu é 50, vai ser dividido. É aquilo que tu vai pagar. Tu é responsável pelo teu imposto e eu pôr o meu. Eu sempre falo isso pros meus clientes. Em questão de responsabilidade é a melhor coisa. Esse negócio, não, vamos abrir, mas tu abre no teu nome depois. Não serve, não existe. A responsabilidade é de quem tá no documento. Entendi. Então é bom já abrir com LLC, né? Partnership, que já divide ali. É, se tem mais. Exato. Entendi. Então é legal, porque isso é o que eu sempre indico. Porque eu fui orientada a abrir também. Então eu indico pros alunos a abrirem uma LLC, mas sempre com essa observação, né? De um membro ou, no caso, partnership, caso você tenha sócios, né? É, assim, eu não conheço, na verdade, ninguém que abra empresa de limpeza com uma corporação. Mesmo porque a corporação, ela te exige que as pessoas estejam no book, estejam, ser pagas e com desconto. Que ninguém quer fazer, né? As pessoas não querem pagar imposto. Então isso é uma grande... Isso eu vejo aqui, não sei como é que é a tua clientela, mas eu fazendo imposto aqui, é a maior dificuldade das pessoas que trabalham com limpeza, é poder dividir o seu ganho. Por quê? Porque a minha ajudante não quer pagar imposto. E o que que acontece quando isso acontece? Quem vai pagar é tu. Exatamente. Porque tudo que sobra é tu que vai pagar. E esse pagamento, né? Todo em dinheiro, porque geralmente, né? Hoje em dia tá menos. Porque, né? Muito cartão de crédito, pagamento por aplicativo. Mas esse recebimento todo em dinheiro, né? Que geralmente o housecleaning recebe. Como é feito toda essa declaração? Ela entra na conta, retira e paga a ajudante. Sim. Não tem como declarar esse gasto. É um gasto que tu não vai poder deduzir. Ou seja, vai ser lucro. Quando tu faz, por exemplo, tu recebeu todas as suas casas da semana e vai pagar a tua ajudante com o cheque, aí tu vai dar um 1099 pra ela no final do ano, com todos os cheques dados e ela vai pagar o seu imposto. Entendeu? Só que é uma grande dificuldade. Como eu falei, ninguém quer pagar imposto as pessoas, né? Então, é muito... Eu acredito que seja uma grande dificuldade da pessoa que trabalhe com limpeza. Eu vejo isso aqui. O que tem acontecido nos anos pra cá, dois, três anos, é que os bancos já estão vendo essa troca de cheque no caixa pra isso, pra cash check. E o label já entrou em cima das pessoas, já está vindo. Isso é questão de tempo. Zelle, Vemo, todos esses aplicativos. Tanto que o Zelle e o Vemo, agora tu já pode, através do Zelle e o Vemo, fazer um histórico e pagar e fornecer um 1099. Até no próprio Paypal, né? Que você deveria especificar que é um serviço, né? Muitas, muitas empresas de limpeza pedem que você envie como amigo. Então, justamente não passa também por aquela filtragem de serviço. É. É. Essa parte de pagamento, eu não sei te dizer como funciona, porque eu não faço esse tipo de coisa, eu não faço payroll aqui, eu faço só imposto pessoal e cuido de empresas LLC, não payroll. E aí, então, até esse dinheiro que a empresa recebe do cliente, em dinheiro, ele precisa declarar ou depende muito do dono da empresa? Tudo que, o certo é tudo que tu receber, tu declarar. Principalmente tudo que entrar na tua conta tem que ser declarado. Esse é o certo, né? O que tá, o que é verificado, o que é, né, tem como verificar seria o certo tu declarar. Entendi. É, tem o certo e o que, o que na prática é feito, né? Não, é porque o housecleaning, infelizmente, ou felizmente, ele tem muita troca de dinheiro, né? Então, acaba... Hoje eu tô vendo muita gente pagando em cheque. Sim, sim. Agora tá atualizando o cartão de crédito, o aplicativo, então vem diminuindo, né? Até ninguém, ninguém vai ficar sacando dinheiro pra deixar pro limpador. Então, agora já facilita, em compensação, muitas pessoas, né, vão, devem te procurar pra essa parte de declaração, já que está diminuindo, né, a questão do dinheiro, do cash. Com certeza. Uma das coisas aqui sobre, vamos falar sobre limpeza. Muita gente, esse ano, principalmente na pandemia, eu vi que as pessoas, isso aconteceu com muitas pessoas, é casada, né, e o marido trabalha com o W2 e a esposa não declara que trabalha. E aí elas queriam entrar no seguro-desemprego. Como que uma pessoa vai entrar no seguro-desemprego se não pagou imposto? Impossível. Tem muita gente que ano que vem, próximo ano, quando o label vir em cima, vai ter que pagar de volta, porque é fraude. É, o imposto, ele, lógico, né, ninguém gosta de ficar pagando imposto, mas o imposto tem no seu lado, né, o seu propósito. E esse é um dos propósitos, né, quando você precisar, ele poder te auxiliar ali, né. É, o que eu digo, assim, muita gente falou, ah, que na pandemia os business acabaram. Quem não faz as coisas certas, realmente, não teve benefício nenhum, mas quem declara seus impostos, tem tudo certinho, só se beneficiou, né. Essa é uma tecla que eu martelo muito, gente. Meu treinamento, ele tem passo a passo, mas muita gente pula. Aí pula essa parte, né, mais burocrática, aí já vai pra captação de cliente, aí pula a questão do seguro empresarial e vai pra, pra a parte, né, de pagamento. Então fica pulando o passo a passo que deve ser feito. E isso acaba uma hora ou outra, né, um acidente dentro da casa do cliente, algo, né, mais feio. Você não pagou o seguro, então você vai ter uma dor de cabeça, vai ter lá um prejuízo bem maior lá na frente. Então, infelizmente, assim, se você pular o passo... — Consequências manter, né, isso é certo. Ou tu vai estar sempre patinando e as pessoas, na verdade, a gente não cresce. — Exatamente, não fica consenso. — Tu não vai conseguir crescer, porque tu vai ser limitada, o teu serviço vai ser limitado. — Você disse tudo agora, Camila, você disse tudo. Realmente, você não tem estrutura, é como se faltasse um alicerce, né, pra te ajudar a subir, né. — É verdade. E aqui eu não sei, eu vejo que muita gente não tem nem, principalmente que veio do Brasil há um tempo, desde que eu tô aqui, na verdade, que não tem a menor noção sobre imposto de renda. Nunca nem fez no Brasil. Então, as pessoas chegam aqui completamente no escuro mesmo. Aí, eles vão pela... Ah, o amigo me falou, minha amiga faz isso. E aí, quando vê, a tua vida tá toda bagunçada. Porque tu foi pelo amigo, né. — É, exatamente. Já é uma coisa... Por isso que eu achei incrível o seu trabalho. Porque, assim, o imposto de renda, essa parte burocrática, já é complicada até no Brasil. Imagina um país estrangeiro que você não domina. Então, né, quando eu vi o seu trabalho, eu falei, gente, os brasileiros precisam entender a importância disso. Porque não é da boca pra fora, não é que o amigo falou e você acha que é importante. Não, é muito importante e essencial pro negócio, né. — É, eu acho que 100% das pessoas caem na mesma conversa. Então, infelizmente, a verdade é que poucas pessoas sabem o que estão fazendo. Não tô dizendo que eu sei tudo. Eu ainda tenho muito o que aprender. Todo dia eu aprendo. Mas aqui eu vejo que as pessoas pegam imposto de renda, preenchem... Hoje mesmo a cliente falou, me liga, eu preciso da ajuda. Eu disse, eu não vou, posso pegar o imposto que eu não sei que fizeram. Tu tem que ir no lugar que tu fez e resolver. Eu não resolvo coisa errada de outras pessoas. Eu assino o imposto. Eu sempre assinei. E eu sou uma das poucas que assinam aqui. Que faz, atende o cliente e assina. Entendeu? Então... — É uma responsabilidade enorme. — Hum? — É uma responsabilidade enorme, né. Porque qualquer problema vai ser a Camila que não declarou. — Eu, assim, do Brasil não entendo muito. Mas diz que não tem penalidade. Aqui, se eu cometo um erro no imposto, né, que foi visto, que fui eu que cometi, eu pago por isso. Eu pago uma penalidade civil. Cinco mil dólares por imposto errado. E ainda posso perder a... Perder o meu número para poder declarar imposto. Porque a gente tem que fazer fingerprint na polícia. Tem que ter o background para ver se tem alguma passagem. — É coisa séria. — Quantas pessoas têm isso, na verdade? — É coisa séria. E, assim, eu nem aconselho a você... Ah, nunca fez um imposto de renda. Nem no Brasil, nem em lugar nenhum. Eu não aconselho, né, você fazer do nada seu primeiro imposto de renda. Realmente é preciso, né, pedir ajuda a um profissional. E falar nisso, se você puder, né, dar os seus contatos. Porque acredito que tem muita gente, tanto no meu Instagram, né, que precisa realmente... Eu recebo mensagem direto perguntando se eu conheço alguém. Eu ainda não te conhecia, mas agora eu posso indicar para ajudar nessa parte bem burocrática e bem, né, exigente dos Estados Unidos. — É, assim, por enquanto... Eu, como tu tem me seguido, tu deve ter visto que eu tô no... — Sim. — Eu tava pra sair, quando eu saí na porta aqui eu voltei. Então, assim, eu vi a necessidade de ficar exatamente porque meus clientes não são clientes de um dia pro outro. São clientes de 10, 15 anos. Então foi... Eu tentei me despedir, mas não deu. Então, hoje eu resolvi ficar e continuar aqui. Só que nós estamos numa fase, como eu falei ontem, que a gente não sabe o dia de amanhã. Hoje eu tô com o escritório aberto aqui em New Jersey. Tô mudando pra NURC. Por quê? Porque eu moro em outra cidade que não é muito viável. Então, eu não sei se daqui a pouco o prefeito não vai fechar tudo de novo. A gente tem que ficar em casa trancado. E eu não posso atender em casa. Então, eu tô mudando de casa porque eu vou fazer um escritório na minha casa pra que isso não aconteça. Fisicamente, eu tô em New Jersey. O único estado... Porque o imposto tem o federal e o estado, né? O único estado que eu não faço imposto é Nova York. E esse ano eu não vou fazer nem Nova York, nem Califórnia. O resto eu faço de qualquer estado, virtualmente também. Ah, então pessoal, olha, não deixem de entrar em contato com a Camila pra essa questão de dúvidas, né? Do imposto de renda, né? Então, ela faz tudo virtual, então vai ser molezinha. Só separem todas as dicas que ela já deu dos recibos de produtos e já vai ser meio caminho andado, né Camila? É, no Instagram da Brazuza tem sempre dicas lá. Eu sempre coloco coisas sobre limpeza, construção. Esses apps que tem muita gente trabalhando nos apps de delivery. Os serviços que aqui são mais usados. Sempre tem dica. Só ir seguir lá que... Alguma coisa vai tirar. Com certeza. De informação. Perfeito. Eu queria te agradecer, Camila, porque essas informações aqui não são fáceis de achar. E eu tenho certeza que muita gente, se não tirou a dúvida agora, vai saber a quem recorrer, na verdade. Então, eu agradeço, né, você, essa disponibilidade da entrevista. E muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, confiança. A gente continua aí. Qualquer coisa, eu tô aqui, tá bom? Tá bom, um beijo, Camila. Obrigada por todos que participaram. E quem não viu, olha. Depois vê a entrevista completa, né? Pra te pegar o que serve pra cada um. Exatamente. Assistam, reassistam, que sempre a gente capta uma coisa nova. Com certeza. Obrigada, Camila. Beijo. Tchau, tchau. Um beijo a todos.